O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Arasatuba, o Petrônio Pereira Lima e também vereadores se reuniram com moradores de bairros que poderão ter oito novos ecopontos instalados. Esse assunto gerou bastante polêmica na última semana e a gente mostrou inclusive para você aqui no nosso SBT Interior. A população fez um abaixo-senado e também realizou uma manifestação na Câmara pedindo para que a instalação dos ecopontos seja feita em outros locais não residenciais. O secretário disse que vai levar todas as considerações ao prefeito e na semana que vem vai fazer uma nova reunião com os moradores para realmente poder chegar a um acordo.